Se você quer criar a sua plataforma de desenhos técnicos no Solidworks, veio ao lugar certo. Fica ligado porque nesse vídeo eu vou te ajudar. Você não apenas vai criar uma folha, mas vai aprender como desenvolver o seu próprio padrão de arquivos. E folha com legenda preenchida automaticamente. E aí, beleza? Meu nome é Thiago Ferrari, sou engenheiro mecânico e há algum tempo atrás eu escrevi um artigo em meu site sobre um problema que eu tive para gerar um arquivo de desenho técnico em PDF. Enquanto eu preparava esse artigo, percebi que a norma na qual me baseei, a ABNT NBR 10.068, havia sido substituída pela NBR 16.752 de 2020. E então eu precisaria refazer os meus padrões e decidir compartilhar esse processo do zero com você e como criar uma folha de desenho técnico diretamente nos Solidworks com legendas preenchidas automaticamente com os dados do arquivo da peça. Esse é um processo um pouco longo, mas acompanhe até o final porque você vai conseguir gerar uma folha de desenhos no formato A3 de acordo com a norma, gerar a folha e configurações para o seu próprio padrão de desenho técnico e gerar o arquivo de peça padrão .sld.rt para iniciar os seus modelos. Se você quiser saber mais sobre o meu artigo, o link está na descrição. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então aqui já no Solidworks, a nossa primeira etapa é desenhar uma peça. Eu vou iniciar aqui com o arquivo padrão de peça do Solidworks e eu vou criar um cubo com 50 milímetros de lados e com arestas com raio de 5 milímetros. Porém, antes de iniciar o cubo, eu vou mexer aqui na configuração em modos de exibição aqui do desenho, né? Onde as arestas tangentes estejam como usar a fonte e com os lados escondidos. Isso aqui tudo para atender posteriormente no desenho a norma ABNT. Outra coisa importante para quem está entrando agora na primeira vez aqui no Solidworks é a questão das unidades. É importante corrigir as unidades que serão utilizadas aí no nosso documento. No nosso caso aqui, a unidade do sistema meu já está aqui em milímetros, gramas e segundos. Iniciar aqui com um cubo. Iniciar aqui com um cubo. E aí Se inscreva no canal. E aqui eu vou escolher um material do próprio catálogo aqui do Solidworks. Aqui também é importante saber quais são as informações que você vai precisar incluir no carimbo da sua folha de desenhos. No meu caso, eu vou incluir cliente, projeto, descrição, quem projetou, a data do projeto, o desenhista e a data do desenho, a data da aprovação, material, peso, escala, o número da folha, o número do desenho e o número da revisão. Eu vou agora até aqui a propriedade do arquivo e vou incluir algumas dessas informações aqui já. Algumas delas eu incluirei apenas na folha de desenho. Nesse processo aqui, eu vou incluir cliente. O nome do projeto A descrição dessa peça Nesse nosso exemplo aqui, eu estou utilizando apenas as propriedades desse próprio arquivo. Caso o seu arquivo possa variar de material ou descrição de acordo com alguma outra configuração deste mesmo arquivo, Seria legal utilizar essa outra aba, específico da configuração. Aí então, esses dados também serão atualizados segundo o arquivo e a configuração ou as configurações deste mesmo arquivo. Tendo sequência aqui, eu vou incluir material E utilizar a propriedade de material do próprio Solidworks E ele já avalia o valor aqui para o material que eu escolhi O peso Também já calculado Segundo o material que eu selecionei Eu vou incluir aqui a revisão E vou também incluir a descrição da revisão E vou também incluir a descrição da revisão Finalizada essa etapa Finalizada essa etapa, vamos para o segundo passo O segundo passo é eu iniciar um novo desenho a partir dessa peça Antes eu vou salvar o arquivo Vou fazer um novo desenho a partir da peça Novamente eu vou selecionar aqui o próprio padrão de desenho do Solidworks Para iniciar assim o desenho E aqui eu vou iniciar o arquivo a partir de uma folha 3 Entretanto, eu não vou utilizar esse padrão aqui Folha Então eu vou tirar a seleção desse mostrar formato Aqui estão as dimensões do A3 E o resultado será um espaço em branco Onde eu poderei iniciar o desenho da minha própria folha de desenho Antes de iniciar qualquer outra etapa Eu vou começar criando alguns layers Então eu vou criar um layer de formato Se você quiser você pode atribuir uma cor Eu vou deixar preto mesmo A espessura nesse caso específico não será tão importante Eu vou deixar com 0.18 mesmo Vou criar um layer cota Vou alterar a cor dela Para que ela se destaque Dentre as outras cores do desenho Que me facilite no processo Tanto da cotação Quanto na identificação deste layer Dentro de outras configurações Que nós vamos alterar daqui a pouco A espessura da linha de 0.35 E um layer para cortes e seções Embora não vá utilizá-lo agora É legal porque Assim que eu salvar os padrões Esses layers já estarão disponíveis Para serem utilizados E é sem ter necessidade de criar todos eles novamente Segundo a BNT Tem que ser uma variação de linha fina E mais grossa Selecionando 0.35 A parte mais espessa dela Já vai ter o meio milímetro Ok Vou trocar aqui embaixo Apenas para ficar pelo padrão E eu vou verificar Dentro das propriedades do documento Como está a questão Da visualização das arestas tangentes O importante é que já esteja marcado aqui Daqui a pouco eu vou mostrar o porquê E dentro das propriedades do documento Eu vou fazer algumas alterações Para que atendam a norma BNT Vou selecionar um texto ISO Simples Não há nada na norma Que delimite o uso de qualquer fonte Mas eu vou usar uma fonte técnica Vou alterar já a espessura E qual o layer De alguns itens Aqui rapidamente Tudo isso para que quando Eu for salvar o meu padrão De folha de dados Ele possa armazenar essas informações E eu não tenha que atualizá-las Toda vez que iniciar um novo arquivo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se você trabalha com simbologia de solda, é importante trocar esse padrão para ANSI, caso contrário, a indicação da sua solda pode sair do lado oposto daquilo que você precisa. Este ponto aqui também é legal, já vou atualizar e mais para frente vocês vão entender o porquê que eu vou atualizar a borda. Esta aqui é uma margem interna da folha de desenhos que eu vou inserir automático. Então, eu já vou colocar ele no layer formato. A espessura, segundo a norma, a espessura desta linha interna da folha de desenhos tem que ter a espessura de 0.7 milímetros para folhas A4 até A2 e os divisores das zonas, os divisores da malha, que são essas divisores da zona, eles têm que estar com a espessura em 0.35 milímetros. Vou colocar o divisor com tamanho de 5 milímetros, que corresponde à espessura que tem que ter a malha. E essa indicação de centro eu não vou utilizar, porque essa indicação de centro tem que ser centralizada de acordo com o tamanho total da folha. E neste caso aqui, se eu for preencher posteriormente lá, ele vai sair segundo a limitação interna da área de desenhos. Então, eu vou deixar zerada. Rapidamente aqui, vou atualizar também as minhas dimensões. Música 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 Não estou explicando todo o passo a passo, porque eu realmente espero que você já tenha passado por essas telas aqui. A intenção deste tutorial é gerar uma folha de dados automatizada ou atualização automática. Música 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 Se o seu Solidworks está em português, você não vai precisar se preocupar com essas anotações de cortes e seções, exceto pela espessura das linhas, né? Música Música Vou alterar, já que meu padrão está em inglês. Música 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 Aqui é importante selecionar o padrão correto de linha de corte, que é este o último aqui. Espessura. 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 Um passo importantíssimo é verificar as espessuras das linhas utilizadas para cada componente dentro do seu desenho. Vou usar essas padrões aqui, então neste caso, o padrão de arestas visíveis aqui está com 0.25, segundo a norma tem que ser uma linha mais espessa, vou selecionar 0.5 as arestas não visíveis, tracejada, com linhas mais finas, então 0.35. Linhas de centro também com 0.35. As linhas de hachuras eu vou colocar um pouquinho mais espessa do que vem padrão, que é muito fininha, 0.25. Então aqui as linhas de arestas tangentes, neste caso aqui eu vou colocar como sólida e vou colocar um pouco mais espessa, não vou deixar tão fina assim. Essas são as arestas tangentes que não estão visíveis, infelizmente não há nenhuma configuração para não mostrar essas linhas, então de fato elas não são utilizadas no desenho. As linhas de extensão eu posso colocar uma espessura um pouco mais fina também. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto